A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Da, a vida é ninar na tono Seria, eu não pôo eno aqui, Alô Verde, Rade Mamãe, eu não pôo eno aqui Seria Seria, eu não pôo eno aqui, Alô Seria, eu não pôo eno aqui, Alô Eu não pôo eno aqui Alô Eu não pôo eno aqui, 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 Alô Seria, seria Alô Eu não pôo eno aqui, Alô